Olá, boa noite. Depois de muita polêmica, o texto da Lei Geral da Copa foi finalmente votado na Câmara Federal e um dos tópicos discutidos pelos parlamentares foi a reserva de 1% dos ingressos para pessoas com deficiência que tenham acesso aos Jogos do Mundial, que vai ser realizado aqui no Brasil. São cerca de 19 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no país e todas as esferas do poder público precisam agir para que essa população tenha mais qualidade de vida. E para conversar com a gente sobre esse assunto, o Jornal Toda Hora recebe o vereador Davi Soares do PSD. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Toda Hora para falar desse tema tão importante. Boa noite, Lili. Boa noite aos amigos aí do Rit Notícias. Como você falou, é muito importante. Acessibilidade é necessária. Nós estamos falando hoje de um contingente que já se aproxima de 10% da população brasileira. 19 milhões, é isso mesmo? Exatamente. Alguns variam de 14, outros variam de 19. Um estatular, 19 milhões. 10% da população. Estamos falando de 1% dos ingressos. Eu não creio que é nada mais do que justo isso. Agora tem a questão econômica também. Se um não paga, o outro terá que pagar. Como é que se paga? Desonera-se de forma econômica, em cima de cargas de impostos, em cima dos ingressos e extras que estão vendo. Isso precisa também ser discutido, porque é muito fácil criar essa desoneração e empurrar sobre o empresário, sobre o responsável do evento, o custeio. Então, alguém vai ter que pagar a conta. Então, teremos que trabalhar em cima de desoneração e também de incentivo para que o empresário veja a rentabilidade mantida sobre percentuais acessíveis para ele. Vereador, vamos puxar um pouco essa discussão aqui para a capital paulista. A gente tem a própria Avenida Paulista como exemplo de acessibilidade. A Câmara Municipal de São Paulo passou por uma ampla reforma que garantiu acessibilidade plena para todos os cadeirantes, as pessoas com necessidades especiais. E a gente tem que lembrar também que esse grande contingente de 19 milhões de pessoas tem que ir ao cinema, tem que ir ao teatro, tem que utilizar os equipamentos públicos, tem que ter transporte de qualidade. Por onde é possível começar a garantir esse tipo de serviço a essa população? Com ações. Falar projetos, propostos como esse que a gente propôs é muito fácil, mas temos que implementar isso aí. É a nossa grande cobrança do Poder Público Municipal Estadual Federal para que venha realmente começar a colocar ações. Não só ações de garantir ingresso para a Copa do Mundo, mas ações de verdadeiramente a pessoa com deficiência vai ter uma possibilidade de acesso ao mercado de trabalho melhor. Mas o seu deslocamento também vai ser contemplado com ações enfativas em prol disso aí. Hoje está muito ok. Não adianta o camarada ter acesso, ter direito a seu emprego, se na hora de entrar no trem não consegue entrar, porque o trem está muito lotado. Vamos começar a criar ações, comprar maquinários, possibilite acesso especial a pessoas com deficiência e outras ações, Lili. Vamos falar um pouquinho desse seu projeto apresentado agora há pouco na Câmara Municipal de São Paulo, que beneficia especialmente as crianças com algum tipo de deficiência. É, eu visualizei esse tipo de, essa categoria de cidadãos brasileiros que estão a quem? Imagine uma criança portadora de síndrome de Down, portadora de paralisia, que tem que utilizar sua cadeirinha de roda e chega num parquinho e não pode. Eu acho que isso é uma frustração. Então, não só simplesmente para colocá-la junto às crianças lá, mas fazê-la verdadeiramente interagir. E isso traz um benefício psicológico muito grande, Lili, em questão de trazer a criança e falar, você tem deficiência, mas isso não impede que você, isso não quer dizer que você não vai ser impedido de realizar qualquer coisa na vida. Então, há brinquedos, há hoje empresas que trabalham exatamente nisso e é possível a gente criar a um custo muito mínimo, que é possível da Prefeitura, do Poder Público, assumir sem isso que venha causar ônus sobre o contribuinte. Como é que está o trâmite desse projeto? Já foi possível ter algum tipo de repercussão, não só por parte do Executivo Municipal, mas também da sociedade? Já tem algum tipo de repercussão? Na verdade, até agora, as pessoas têm recebido de uma forma muito positiva, têm tido aí só elogios ao mesmo. Estamos negociando com o Poder Público para que venha implementar, para que venha brigar. Porque não adianta você aprovar um projeto e o Poder Público fala, não, não quer o veto, aí é aquela briga toda. Mas a sensibilidade do Poder Público vai ser essencial para que isso venha a ser aprovado, Lili. E esse projeto, é possível colocar esse projeto à disposição também de outras câmaras municipais, para que se torne realidade em outros municípios? Na verdade, graças a Deus, com a graça de Deus, estamos vistos aí muitos colegas de outros municípios, nos pedindo autorização, olha, gostei do seu projeto, gostaria de reproduzi-lo. E é claro que tudo que foi em prol do bem público, estou falando, olha, use e abuse dos projetos, porque até esqueci de falar, o projeto hoje já passou na mais importante comissão na Câmara, Comissão de Constituição e Justiça. E agora tem uma série de outros trâmites, algumas comissões que vão opinar, para finalmente ser levado a plenário, ser votado em duas votações, e aí finalmente ir à sanção do Poder Público. Vereador, vamos falar um pouquinho desse primeiro ano de mandato na Câmara Municipal de São Paulo, da maior cidade do país, administrando todos os problemas do Brasil, resumidos aqui na capital paulista. Qual foi a principal dificuldade, quais foram os desafios e também os benefícios, no sentido pessoal, em poder fazer tanta coisa em benefício da população? Olha, eu até sorri aqui porque é difícil, é um aprendizado, estou aprendendo aí, como se falou, há um ano somente, mas já demos entrada em várias ações e temos tido respostas, não só de ajudar o munícipe que nos chega requerendo algo, é o conserto de um gás, é reparo de uma calçada, é revisão de alguma multa, são os problemas mais minuciosos que ele procurou. O primeiro é o vereador, para tentar resolver o problema dele, e essa proximidade das pessoas nos faz verdadeiramente ficar sensíveis, precisamos fazer algo. Então, eu tenho trabalhado, até na minha comissão que eu faço parte, de trânsito, transporte, atividade econômica, lazer e gastronomia, com ações, Lília, que estão verdadeiramente produzindo diferença, que eu tenho certeza serão sentidos a médio e longo prazo na nossa cidade. Com relação a essa comissão de trânsito, transporte e atividade econômica, mas que também abriga o turismo, lazer e a gastronomia, que a São Paulo, capital mundial da gastronomia, tem uma informação com relação à suspeita do uso de bromato nas padarias, que o senhor quer uma investigação mais aprofundada com relação a isso, quais foram as respostas que o senhor pôde obter? Se você, não posso nem falar sobre suspeita, você vai a alguns destabelecimentos, uma grande parte não, o pão está lá direitinho, mas uma parte considerável, você vai ver um pão muito inchado, às vezes oco, aquilo ali é suspeita clara, que há alguma coisa que não está correta, e o bromato serve exatamente isso, para inflar, para inchar, até mesmo com modo que o camarada ganha mais. Isso foi banido pela Anvisa desde 2003. É um produto que, embora nos Estados Unidos é usado, aqui no Brasil não é permitido. E de vez em quando a gente ouve uma suspeita, e eu fiz um requerimento à fiscalização sanitária e à Secretaria de Saúde, para que nos desse informações sobre o possível uso. E, para minha surpresa, a resposta veio com mais de metade dos estabelecimentos que foram fiscalizados, foram dignos como impróprios para o consumo. Ou seja, talvez a padaria que a senhora esteja frequentando, ou o restaurante que você esteja, há 50% de chance de você estar comendo uma comida em má qualidade de conservação. Isso é muito preocupante, muito sério. 50% é praticamente metade. Exatamente. Dos estabelecimentos visitados pela fiscalização sanitária. Imagina aqueles que vocês não tiveram acesso. Exatamente. Então, eu comprei a fiscalização e falei, e agora? O que vocês vão fazer? Vocês vão multar? Vocês vão dar prazo para eles repararem? Porque não pode ficar desse jeito. Vamos passar da padaria para o supermercado. É um assunto que certamente passou pela Câmara Municipal de São Paulo. Os vereadores votaram por essa lei que a partir de amanhã vai passar a valer com relação aos 1.200 supermercados de São Paulo que não vão mais distribuir aquelas famosas sacolinhas plásticas. Eu vou querer a opinião do vereador Davi Soares a respeito desse assunto. Vamos acompanhar a nossa reportagem. O período de adaptação terminou e agora os supermercados não vão mais oferecer as sacolinhas plásticas como opção para o consumidor levar as compras para casa. A sacola retornável agora é item indispensável na hora de fazer as compras. Mas tem muita gente que ainda esquece. Ana Maria é uma delas. Hoje eu esqueci. O duro é lembrar todas as vezes, né? Todas as vezes. Também quando você sai atrasada para o serviço ocorrer e aí você esquece. Mas aprovou a iniciativa? Aprovei sim. A suspensão da distribuição de sacolas plásticas faz parte do termo de ajustamento de conduta assinado entre o Ministério Público, Procon de São Paulo e a APAS. A medida começou oficialmente em 25 de janeiro. Mas um acordo feito posteriormente deu dois meses de adaptação aos consumidores. Ao mesmo tempo que se educava o consumidor dizendo a ele que não mais seria fornecida sacola plástica se dava uma alternativa para ele, gratuita, adequada para que ele pudesse, caso tenha esquecido a sua sacolinha levar os produtos para casa. Ocorre que esse prazo já passou, 60 dias. Então agora os supermercados não são obrigados a dar essa alternativa para o consumidor. Mas se quiserem, eles podem. Não há nenhum impedimento para isso. Os supermercados terão que dispor para os seus clientes uma alternativa de sacola reutilizável para a venda por até 59 centavos. A opção deve estar disponível até agosto. Apesar de não ser mais obrigatório, a associação recomenda que os supermercados continuem distribuindo caixas de papelão de maneira gratuita. Uma outra alternativa para quem for às compras sem uma opção de embalagem própria será a sacola reutilizável vai e vem. Ela estará à venda e depois o consumidor poderá devolvê-la recebendo o dinheiro de volta. A medida ainda não tem prazo para entrar em prática. Assim que a Câmara Técnica concluir o formato da operação, a entidade irá instruir os seus associados para a implantação do projeto. Ou seja, o consumidor já tem as suas sacolas reutilizáveis, vai ao supermercado e esqueci minha sacola. E aí? Ele pode emprestar uma sacola de supermercado. Aí, ao ir ao supermercado novamente com as suas sacolas e quiser devolver aquelas sacolas que ele emprestou, nós vamos abater o valor desse produto nas compras ou devolver o dinheiro ao consumidor. Além dessas ações, a Associação Paulista de Supermercados reforçou o pedido ao governo do Estado para reduzir o ICMS das sacolas reutilizáveis e também de sacos de lixo com material reciclado. A associação também vai recomendar aos seus associados que façam promoções com sacolas reutilizáveis em datas festivas. Está aí, portanto, depois de 60 dias, essa medida foi prorrogada para que as pessoas e o comércio também pudessem se acostumar a levar a sacolinha e a ter o material reciclável de uma forma menos onerosa para a população. E eu queria saber do vereador Davi Soares se esse projeto, como é que foi a discussão desse projeto, como é que foi o seu voto e qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom, foi um projeto muito polêmico, porque, embora eu votei a favor, eu julguei pelo lado ecológico, que realmente há uma contribuição ao meio ambiente, pelo simples fato de você não contribuir lançando sacolas, você contribui. É uma fação ínfima? É. Não vai resolver a eliminação o problema nosso. Nosso problema é muito mais sério. Eu até julgo que o nosso poder municipal, estadual e federal está muito lento. Já era para estar muito a par. Depois, isso é questão, até se discutir em um outro programa, a questão da reciclagem. Agora, eu há de convir que se a gente pode fazer uma ação para impedir mais sacolas para ser lançadas no meio ambiente, sabemos que isso vai levar mais de uns séculos para poder se desintegrar, vamos fazer. Agora, também temos que colocar, fazer uma meia-culpa aqui. Não existe uma sacola totalmente biodegradável. Isso aí é uma falácia. Isso aí são sacolas que se degradam com menos tempo. Agora, totalmente biodegradável, ainda não existe isso. E é lógico que há uma situação que você tira a sacola e também tem que ver o seguinte, Lê. Havia um custo para produzir, para comprar a sacola. Ninguém dá sacola de gasto no mercado. Você está embutido no preço que a senhora ou o senhor compram no produto, que a senhora vai no supermercado. Agora, pergunto, o preço que você praticava pagando, que eles praticavam, que a senhora pagava, ele diminuiu? Vai diminuir? Tem que fiscalizar isso aqui, porque existia um custo e esse custo era o quê? Era dirimido sobre o produto. Já que não tem mais consumo, já que a instituição ou o mercado não vai ter mais esse custo, esse custo, logicamente, deveria ser refletido como a diminuição de custo sobre o alimento. Porque a população já vai gastar para comprar essa sacolinha reciclável e não vai utilizar mais aquela dada pelo supermercado. Então, tem que ter uma contrapartida aí. O que me assusta é o preço que está sendo praticado, que se varia muito, entre R$ 0,59 a R$ 9,90, que eu já vi e eu acho um absurdo pagar isso e eu concluo as pessoas, não pague sobre isso aí. Começa a fazer pressão sobre o mercado para que ofereça um produto e ele pode oferecer, ele sabemos que pode oferecer algo mais barato. Ok. Vereador Davi Soares, eu queria agradecer a sua presença aqui no Jornal Toda Hora, com comentários e esclarecimentos sobre assuntos tão importantes. As portas estão abertas. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado a você aqui todo.